Olá, seja muito bem-vindo à 23ª Book Week. Eu sou Rebeca Vettori e nessa semana eu vou falar sobre o livro Nós. Esse livro foi escrito pelo David Nichols e é uma ficção. Esse autor conta a história de uma família, pai, mãe e o filho. Só que ele foca bastante na parte do pai e da mãe. Ele não foi escrito de uma forma cronológica, certinho, passado, presente e futuro, não. Ele fica entre o passado e o presente, o livro todo. Só que como ele escreveu muito bem esse livro, você não se perde na história. Então você sabe exatamente o que está acontecendo, com quem. Então ele acaba pegando algumas histórias parecidas de que aconteceram no passado e que estão acontecendo no presente. Por exemplo, lugares comuns. Aconteceu uma história no passado entre o casal e aí depois acontece outra no presente com o casal e o filho. Ele parte de um ponto bem estranho e bem diferente do que eu estava acostumada a ler nos livros. Normalmente os livros, alguns, né, eles não te chocam logo no começo. Ele conta a história do momento que a esposa dele pede para eles se separarem. Aí você já fica, como assim, gente? Nem começou o livro, já estou aqui chocada, já estou triste, eu não sei nem o que vai acontecer. E ao decorrer do livro você começa a torcer pelo personagem principal, que é o Douglas. Ele narra o livro e você passa a torcer muito por ele, para que a família toda fique junta. Aí depois que a esposa dele fala que eles não podem mais ficar juntos e que ela não está conseguindo mais, ele já tem uma viagem marcada com os três. E aí você fala, como assim eles vão viajar, coitado do Douglas? Como que ele vai conseguir ficar bem com a família nessa viagem e não pensar na separação? E ele tenta usar essa viagem para mudar essa história dele e da mulher dele. Só que além de não estudar muito bem com a esposa, ele também não estudar muito bem com o filho. Ele tem alguns problemas com ele. Que, né, adolescente é um pouquinho difícil de tratar e não é diferente com o filho dele. Ele está cheio de descobertas e revoltas e não sabe muito bem o que é da vida. E aí se não sabe muito bem o que é da vida, é bem diferente da vida que o Douglas tinha quando ele era adolescente. Então ele queria que o filho dele fosse muito parecido com ele, só que ele não é. Ele é igualzinho à esposa. E o Douglas, ele fez PHD em bioquímica. Então ele é extremamente com a cabeça, né, em exatas. Ele acha que a vida é tudo exatas, tem que saber tudo certo. Ele é uma pessoa bem firme, assim, que é tudo super correto. Já a esposa dele, na hora que ele a conheceu, então quer dizer, ela não mudou. Desde o início ela era uma pessoa totalmente diferente, assim. Ela era uma artista, ela gostava de pintar. Ela tinha a cabeça mais avoada, muito mais irresponsável. Apesar dela ter emprego, pagar as contas dela, era bem diferente da vida do Douglas. E o que me chamou a atenção também nesse livro é que é uma história de amor, vamos dizer assim. De um casal que se encontra e se apaixona no auge da vida adulta. Não é na adolescência nem na juventude. Ele já tem quase 30 anos e eles acabam se apaixonando nessa época. Então era bem diferente já a vida que os dois tinham nesse momento. E além de tudo isso, dessas confusões, dessas aventuras que essa família vai passar por essa viagem que eles vão fazer, eles também passam por outras situações, assim, que ele vai contando. São coisas do cotidiano, né, você fala, nossa, que chato, né, do dia a dia. Mas esse autor, que também escreveu um dia, ele é mestre em conseguir transformar coisas banais, se vamos dizer assim, em coisas extraordinárias, em coisas que vão chamar a sua atenção. Porque como elas são cotidiana, elas conseguem fazer com que seja parecido com o que você vive na sua rotina. Então você acaba criando empatia com os personagens. Não é que você esteja passando por uma família que se separou, não é isso. Mas as histórias que eles contam, o quê? As histórias que o autor conta do cotidiano, você se identifica bastante porque são histórias do dia a dia. Histórias de ir pra escola, de descobertas do que quer fazer quando crescer, ou de problemas que tem entre o pai e a mãe, que as pessoas têm problemas de comunicação. Tem muito, hoje em dia, muito mesmo. As pessoas não conseguem mais conversar direito. Então ele traz esses elementos do cotidiano que acabam trazendo um cenário bem bacana, bem legal. E outro ponto também interessante desse livro é que se você gosta da Europa, assim como eu e um dia sonho em conhecê-la, você vai ter muitas dicas de lugares pra visitar. E se você gosta de arte, como a esposa do Douglas, você também vai se apaixonar e vai anotar tudo, assim, nos lugares certinho pra você visitar de museus, conhecer pinturas e muitos outros pontos turísticos que ele vai contando ao decorrer do livro. O David Nichols, ele é argumentista, escritor britânico. E o que é interessante que eu descobri da história dele é que ele já foi ator, também é roteirista. A nota do Scooby desse livro é 3.6. E além do nós, o David Nichols, ele também escreveu um dia, que eu também li. Ele tem até um filme baseado no livro. Eu li e vi o filme, são muito legais. E também são bem diferentes do que a gente tá acostumado a ver. Inclusive os finais, que não são tão, assim, fofinhos e bonitinhos. E ele também escreveu Resposta Certa e O Substituto. Essa dica de leitura fica por aqui. Na próxima semana eu vou falar sobre o livro Mentirosos. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu sou a Rebeca... de novo. E além de tudo isso, dessas confusões e, né, desenvolto... 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 Ah, blá... Não sei falar mais. Na pro... é... Ah, eu tô falando tudo errado essa semana. Tudo que eu não falar errado eu tô falando. Tchau, tchau.